Até onde você iria por vingança se não tivesse mais nada pra perder? Essa é a maior pergunta que é respondida no quadrinho Omerta. A palavra Omerta vem da máfia italiana e é basicamente a lei do silêncio, um código de honra entre os mafiosos. Então Omerta é uma história de vingança, ação e máfia. Tales Tortato tem a sua família brutalmente assassinada, sem muita explicação. E ao perceber que ele também deveria estar morto, Tales se vê perseguido pelos assassinos e ele não sabe pra onde ir ou o que fazer ainda. Isso inicia uma onda de vingança e de violência, algo que vai cobrar um custo muito alto. Omerta é o meu quadrinho, a HQ que eu escrevi como roteirista e que teve a sua primeira parte publicada pela editora Guará no Almanac Guará e a segunda parte no aplicativo Funkton. E agora um financiamento coletivo no Catarse tá rolando pra gente conseguir compilar as seis edições da história numa única edição definitiva impressa. Um quadrinho realmente pra colocar na sua estante. Se a meta for atingida, Omerta edição definitiva se torna realidade. Caso a meta não seja atingida, o valor de quem financiou é devolvido de forma integral. Então dá uma olhada no link pra apoiar a Omerta aqui na descrição. E você que sempre me ouviu contar histórias dos outros por tanto tempo aqui no canal, tá na hora de conhecer a minha própria história, a história da minha HQ. Por isso, venha apoiar a realização dessa edição definitiva de Omerta. Fala galera, hoje é dia de Inferno Parte 4. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Louis Simonson e desenhada por Salve Luto, Walt Simonson, John Bognanovi e Mark Silvestre entre 1988 e 1989. Inferno é uma grande saga que passou por todas as revistas mutantes da época. X-Factor, X-Men, Novos Mutantes, Excalibur e Exterminadores. E a parte 4 é, de fato, o início oficial da saga. Depois de todos os acontecimentos anteriores, de todas as preparações, finalmente chegam os eventos principais. E os principais inimigos começam a se revelar. Com tudo preparado, é nesse momento, de fato, que se inicia o inferno. Como essa é a parte 4 da saga, o link pra parte 1, 2 e 3 tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta pra esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Os X-Men estão vivos, mas continuam mortos aos olhos do mundo desde o sacrifício que fizeram na luta contra o adversário. Enquanto isso, o X-Factor agora era dono da nave que era de Apocalipse. Mas a equipe tinha problemas, porque o fera tava à beira da morte. E Ciclope precisava encontrar o seu filho desaparecido. E os novos mutantes tinham seus confrontos pra resolver, mas a maior preocupação era com Iliana Rasputin, a magia, que tava perdendo o seu controle sobre a sua dimensão demoníaca, o Limbo. Um pouco antes disso, inclusive, os novos mutantes ajudaram a equipe de crianças do Quarteto Futuro, porque um vilão chamado Bicho Papão tava sequestrando crianças. Ele fazia isso secretamente, a pedido do demônio Nastir. Mas Nastir não queria essas crianças. Ele precisava de bebês. Almas puras e poderosas. Ou seja, bebês com um gene mutante latente. Os novos mutantes então resgatam as crianças com o Quarteto Futuro, e magia enviou o Bicho Papão diretamente pro Limbo. É nesse contexto que a história começa, com Trish Tilby relatando num jornal ao vivo sobre ocorrências estranhas em Manhattan. Eles sofrem de uma onda de calor sufocante. E o que esquenta também é a conversa sobre uma lei de registro mutante. O que deixa alguns mutantes revoltados com o assunto, como por exemplo, a Aliança do Mal, que ataca a cidade. O X-Factor precisa parar esses ataques, por mais que alguns também não concordem com o tal registro mutante. Além disso, outras coisas bizarras acontecem também, como itens e coisas inanimadas atacando pessoas nas ruas. Tipo um suéter que ataca a dinamite numa loja de roupas. Só que o mais preocupante era o estado de saúde de Hank McCoy, o fera, que sofria com convulsões e transformações do seu estado humano pro seu estado bestial. E as coisas pareciam cada vez pior. Pra piorar, as desgraças não param por aí. Porque num subúrbio de Kansas City, surgem duas criaturas, chamadas de Babá e Fazedor de Órfãos, que localizam crianças com um gene mutante latente. E pra recolhê-los, o Fazedor de Órfãos mata os pais dessas crianças, enquanto a Babá as leva inconscientes, as adicionando na sua coleção de crianças perdidas. Em Manhattan, a luta do X-Factor, inclusive com os adolescentes ao seu lado, contra a Aliança do Mal, é transmitida pela TV. O que desespera Ciclope, que tava na nave cuidando do fera nesse momento. E o fera reage a isso, tendo um ataque extremamente forte, que nem a nave consegue segurá-lo. E de repente, o fera se levanta, na sua forma bestial definitiva. Ele tava muito mais forte, e muito mais lúcido. A sua inteligência tava de volta. O fera e o Ciclope então partem pra Manhattan, pra ajudar o X-Factor na luta contra a Aliança do Mal. E com a sua ajuda, eles os derrotam. O problema é que nisso tudo, Rusty foi visto ali lutando ao lado do X-Factor. E Rusty era um procurado pela polícia, desde que despertou seus poderes, e acidentalmente queimou uma mulher. Nesse momento então surge a Força Federal. Eles estão ali pra levar a Aliança do Mal, e pra forçar o X-Factor a assinar a Lei de Registro Mutante. Então o fera diz que sim, eles vão assinar. E o Ciclope conclui que eles vão assinar com seus codinomes. É direito deles, como cidadãos dos Estados Unidos, manter a sua privacidade. Só que Rusty não vai assinar. Ele na verdade quer pagar pelo que fez. Ele vai se entregar voluntariamente na prisão naval. Enquanto tudo isso acontecia, Warren Washington III, o agora Morte, ou Arcanjo, finalmente chega na sede da direita. Pronto pra confrontar o seu antigo amigo, Cameron Hodge. Warren chega querendo saber onde está a sua ex-namorada, Candy Saltern. E pra isso ele destrói todo e qualquer soldado sorridente da direita, que aparece no seu caminho. Cameron Hodge mantinha Candy presa e inconsciente. E o pior é que ele tinha ao seu lado, demônios do limbo. Nesse momento, em Hong Kong, a Babá e o Fazedor de Órfãos continuavam coletando mais crianças, que são mutantes latentes. Mas a Babá interceptou informações da direita nesse momento, sobre a localização de outras crianças. Acontece que Cameron Hodge e o demônio Nastyr tinham um acordo. Nastyr cedeu demônios pra Cameron na luta contra o Arcanjo, e lhe prometeu imortalidade. Enquanto Cameron lhe passava uma lista com a localização de crianças com o gene X. O problema é que a lista tinha crianças mais velhas, e não bebês como Nastyr queria. Mas Cameron diz que tem uma outra listagem, e ele deveria procurar num orfanato em Nebraska, onde foi detectada uma criança mutante particularmente poderosa naquele lugar. Satisfeito, Nastyr deixa Cameron Hodge, prometendo que, se a criança estiver lá, Cameron vai receber a imortalidade como queria. Mas Nastyr leva junto a horda de demônios, deixando Cameron Hodge sozinho pra confrontar o Arcanjo. Nesse momento, na nave do X-Factor, Jean Grey encontrava Scott Summers, o Ciclope, quase de saída. Acontece que ele entendeu a mensagem de Sina, de como seu filho se liga com seu passado. Ela tava falando sobre o orfanato onde Scott cresceu, que fica em Nebraska. E Jean Grey diz que quer ir junto, ela vai ajudar a Ciclope a encontrar o seu filho perdido. Em Boston, Warren Washington III consegue entrar na base da direita, e encontra Cameron Hodge com uma desacordada Candy Saltern. Usando as suas penas de lâminas, Warren ataca o seu antigo amigo, e Cameron conta como sempre odiou Warren, desde que ele começou a desenvolver as suas asas no colégio, enquanto eles ainda eram amigos. Cameron capturou e sequestrou Candy, só pra fazê-la sofrer, porque ela teve a coragem de amar um mutante. Cameron diz que gostou de torturá-la, e enfurecido, Warren vai pra cima dele, mas nesse momento, Cameron Hodge puxa os fios que mantinham Candy viva. Horrorizado, Warren usa suas asas, e com as lâminas, ele corta a cabeça de Cameron Hodge. Só que quando Warren corre pro lado de Candy, era tarde demais. Candy Saltern estava morta. Cameron Hodge é o verdadeiro culpado de Warren se tornar o que se tornou. E agora, mais furioso do que nunca, o arcanjo se levanta pra acabar com o que restou de Cameron, os seus soldados. O arcanjo tava pronto pra destruir toda a direita. Enquanto tudo isso acontecia, uma grande movimentação dos demônios do limbo se iniciava em nome de Nastir. Sim queria dominar o limbo e até mesmo a terra, através da espada espiritual da magia. Mas Nastir tinha outro plano. Sim tinha a sua força física, enquanto Nastir tinha a sua magia demoníaca. E por causa disso, ele ordenava nesse momento a captura de crianças com um gene mutante latente. Nastir, nesse momento, surge na terra, e cria uma base num cemitério em Nova York, onde a sua horda deveria trazer pra ele as crianças pra realização do seu plano. Enquanto isso, Rusty se entregava na prisão naval, e deixava sua namorada Skitz, seus amigos Richter, Dinamite, Arte e Sanguessuga, e os seus mentores, Cyclope, Jim Gray, Fera e Homem de Gelo. Logo depois disso, as crianças são matriculadas e levadas pra colégios internos, pra continuar os seus estudos. Arte e Sanguessuga ficam juntos num colégio infantil, enquanto Dinamite, Richter e Skitz vão pro ensino médio. Arte e Sanguessuga conhecem ali outro aluno, que anda numa cadeira de rodas. O seu nome é Takeshi Matsuya, ou chamado também de Taki. Taki foi levado pro colégio interno depois que perdeu os pais num acidente de carro, o mesmo acidente que o fez perder o movimento das pernas. Taki é um garoto isolado, um gênio da computação e um inventor novato. Ele era ótimo com aparelhos eletrônicos, e acabou tendo uma leve aproximação com Arte e Sanguessuga quando eles chegaram na escola. O problema é que na primeira noite, nesse colégio interno, Taki vê pela janela uma coisa bizarra. Eram demônios, ou como eles chamam, duendes. Mas Taki não consegue fazer nada contra os duendes, e eles levam Arte e Sanguessuga, deixando Efigis no seu lugar, que são pequenos bonecos que representam as crianças roubadas pelos duendes. Sem outra escolha, Taki decide procurar o resto dos amigos de Arte e Sanguessuga que estavam num colégio de ensino médio próximo dali. E Taki, que sempre foi um inventor, percebe que consegue facilmente transformar a sua cadeira de rodas em outras coisas, como no mini helicóptero. E com isso, ele consegue chamar Skids, Dinamite e Richter. E depois de explicar que Arte e Sanguessuga foram levados, eles decidem que precisam do seu líder. Eles precisam de Rusty. E com as bombas de Dinamite, eles o levam pra fora da prisão naval. Mesmo Rusty não querendo ser um fugitivo mais uma vez, ele entende que as crianças precisam dele. Nastir recebe Arte e Sanguessuga, mas ele tinha ordenado crianças bebês, e deu a descrição que bebês são pequenos, sem cabelo e com um gene latente. Mas Arte e Sanguessuga, apesar dessas características físicas, não eram bebês. Nastir precisa de bebês pra um feitiço que aumentaria o seu próprio poder, e juntaria a dimensão do limbo com a terra, transformando assim a terra numa extensão do limbo, estendendo o próprio poder de Nastir. Então ele ordena que lhe tragam bebês. E quem trouxer mais, pode ficar e se alimentar com aquelas duas crianças maiores. Elas seriam os prêmios pros demônios. E é isso o que os demônios fazem. Eles atacam casas, sequestrando crianças. Enquanto isso, Taki vai cada vez mais desenvolvendo aquela sua cadeira, que se torna numa nave alimentada por energia, inclusive por energia das pequenas bombas de dinamite. Agora que estavam juntos, eles precisavam trocar aquelas roupas de escola e de presidiário de Rusty. Passando então por uma loja, eles escolhem novos uniformes. E como eles estão sempre juntos, Richter, Skids, Dinamite e agora Taki, com a liderança de Rusty, decidem se tornar uma equipe oficial. E pra honrar os seus mentores do X-Factor, eles usam um título que eles usaram um tempo antes. Assim, os adolescentes se batizam como Exterminadores. O problema é que eles são seguidos por demônios nesse momento, que observam como o garoto na cadeira de rodas tinha vários itens que pareciam até místicos. Então os demônios decidem sequestrar o garoto como presente pra Nashtir, pra que ele consiga usar essas tecnologias quase místicas pra ajudar na realização correta das suas magias. Assim, num descuido pelas ruas de Nova York, os demônios surgem e conseguem levar Taki, porque sentem nele também um gene latente. Taki é um mutante, e ele nem sabia disso. Ele é um tecnopata, por isso ele consegue alterar a sua cadeira e criar coisas com tanta facilidade. E assim, Taki é levado pra Nashtir, onde é mantido, por enquanto, ao lado de Archi, Sanguessuga e até agora, cinco bebês sequestrados. Enquanto isso acontecia, em Manhattan, as bizarrices continuavam. O calor aumentava, e relatos de coisas como elevadores atacando pessoas, crescia. Muitos até falavam que eram delírios por essa forte onda de calor. Em outra parte, numa base secreta, um homem envolvido com muitos dos eventos que aconteciam nesse período, pensava na suposta morte dos X-Men. Esse era o Senhor Sinistro. Ele era o líder dos carrascos, e nesse momento, Malícia, ainda possuindo o corpo de Polaris, aparece. Ela tentou se separar do corpo de Lorna Dane, mas descobriu que estão permanentemente ligadas. E Sinistro diz que essa era a sua intenção, quando pediu pra que Malícia possuísse Lorna. Ele sabia que o ódio de Malícia, combinado com a energia única de Lorna, levaria a esse resultado. Malícia fica furiosa, mas Sinistro a convence de que isso é pra melhor, porque agora, ela é o único membro insubstituível dos carrascos. Na Austrália, Cristal usa um dia de folga pra fazer o que mais ama, cantar. Ela e Longshot entram num bar onde Allison faz uma participação especial na apresentação da banda, e o público a adora. Enquanto isso, Destrutor pensa em como voltar pros X-Men mudou a sua vida. Ele teve que lutar contra a mulher que amava. Ele teve que usar os seus poderes pra matar, mesmo que fossem infectados da ninhada. E no meio desses pensamentos, Madeline Pryor aparece pra confortá-lo. Tempestade, nesse momento, fazia pesquisas nos computadores dos carniceiros, e vê uma transmissão em Nova York, uma entrevista com Ciclope e a garota Marvel. Ela fica em choque ao ver a sua melhor amiga, Jean Grey, viva. E imediatamente, ela vai falar com Wolverine. Só que, ele já sabia. Já tinha sentido o cheiro dela, mas ele não disse nada, porque não confiava nos seus sentidos. Ele pensou que tinha enlouquecido por sentir o cheiro da mulher que amava. Por ali, Psylocke, Vampira e Colossus treinam. E Psylocke mostra uma grande evolução na sua telepatia e telecinese. Enquanto Vampira, agora, oscila entre a sua própria psique e a de Carol Danvers. Enquanto tudo isso acontecia, Destrutor e Madeline Pryor passavam cada vez mais tempo juntos. E eles iam se apaixonando. Até o ponto onde eles passam uma noite juntos. Só que mais tarde, algo estranho acontece. Enquanto o Senhor Sinistro declarava que a sua vitória viria através de uma criança. E essa criança era ninguém menos que Nathan Christopher Charles Summers. Destrutor dormia e Madeline entrava em contato com alguém. Ela entrava em contato com o demônio Nastir, dizendo que queria encontrar e se vingar dos carrascos. Porque ela queria o seu filho de volta. No outro dia, em Manhattan, as bizarrices pela cidade continuam com coisas inanimadas ganhando vida, como um trator que ataca o fera e o homem de gelo. Enquanto isso, Scott Summers e Jim Gray chegam no orfanato em Nebraska, onde Scott cresceu. Eles entram sem serem detectados e chegam no porão. Scott começa a ter memórias do seu passado, mas memórias confusas. Ele começa a lembrar de testes e experimentos, mas ele não consegue se lembrar de quem estava por trás deles. O problema é que enquanto os dois desciam, do lado de fora chegava a Babá e o fazedor de órfãos. E eles também seguem até o porão do orfanato. Ali embaixo, Ciclope e Garota Marvel encontram uma passagem secreta para um complexo de alta tecnologia, com funcionários que não pareciam ter emoções ou reações. Scott e Jim chegam numa sala onde várias crianças mutantes foram colocadas em pequenos tanques de observação. E ali, Jim Gray o sente telepaticamente. Ela sente Nathan Summers. O problema é que ao mesmo tempo, demônios de Nastir também surgem no orfanato. A Babá e o fazedor de órfãos chegam e encontram Ciclope e Jim Gray. A Babá está ali para levar aquelas crianças. E para isso, ela tem um grupo de jovens adolescentes com lavagem cerebral para fazer esse trabalho. Mas Jim Gray vê que uma das garotas era familiar. um confronto generalizado se inicia e o poder telepático de Jim Gray se mostra capaz de salvar ela e Ciclope do confronto. Enquanto a Babá dizia que estava ali para salvar as crianças de todos os riscos que corriam nesse mundo. E para isso, ela e o seu fazedor de órfãos matavam todos os pais para levar os órfãos sob os seus cuidados. O problema é que no meio dessa confusão, os demônios de Nastir aproveitam para capturar os bebês poderosos para o seu chefe. Em especial, a criança mais poderosa ali, Nathan. Nesse momento, Babá e fazedor de órfãos tentam ir atrás dos demônios enquanto Jim Gray precisa tirar a dúvida e tirar a máscara de uma das adolescentes controladas pela Babá. Era Galen, a sua sobrinha. Isso indicava que a sua irmã Sarah estaria morta. Apesar disso, Jim Gray estava ligada mentalmente ao filho de Scott e desse jeito ela conseguiria rastreá-lo. Jim Gray era a única salvação agora do pequeno Nathan Summers. Em Nova York, as loucuras com os objetos inanimados continuam e agora Homem de Gelo e Fera lutavam contra um carrinho de cachorro quente que atacava uma criança. Isso era transmitido pela TV por Trish Tilby e agora ela vê Hank na sua forma bestial e ela o rejeita. Mas isso tinha que ficar pra depois porque um metrô ganhava vida nesse momento como se fosse uma gigantesca serpente subterrânea que ataca. Enquanto isso, no cemitério que tomou de base Nastyr recebe os bebês sequestrados incluindo Nathan Summers o filho de Madeleine Pryor. O plano de Nastyr é que com o sacrifício do pequeno Nathan isso quebre definitivamente as barreiras entre a terra e o limbo transformando a terra num verdadeiro inferno. Enquanto espera Nastyr volta sua atenção pra Warren Washington III que acabou de matar Cameron Hodge e o seu grupo à direita. Nastyr entra em contato dando risada e dizendo que foi ele quem prometeu imortalidade pra Cameron. Então Warren entende que Nastyr tem culpa pela morte de Candy e por isso ele também será destruído. Em Manhattan enquanto Garota Marvel e Ciclope tentam acompanhar o rastro de Nathan Homem de Gelo e Fera continuam lutando contra o metrô que ganhou vida. Eles tentam salvar os inocentes entre eles Trish Tilby que continua rejeitando o Fera. E assim que os heróis resgatam os inocentes Hank fica pra lutar contra a criatura enquanto Trish revela ao Homem de Gelo o que a incomoda no novo Fera. Não é a sua aparência bestial mas a sua personalidade atual mais extrovertida que não parece levar a ameaça a sério que não para de falar e de fazer piadinhas. Só que vendo o Fera lutar contra a criatura Trish percebe que Hank tava se sacrificando pra salvar os inocentes. Ele morreria na luta então ela entende que Hank usa essa personalidade extrovertida pra distrair as pessoas da sua verdadeira intenção. Ele faz isso pras pessoas não ficarem assustadas e ele faz isso mesmo que a sua vida esteja em risco. Ele era o mesmo Hank por quem ela se apaixonou. É nesse momento então que Trish vê cabos de alta tensão quebrados e chama a atenção de Hank e com isso ele eletrocuta a criatura e salva Trish que só o chamava de Fera depois da sua transformação e agora volta a chamá-lo de Hank. O problema é que eles não têm tempo pra descanso quando no meio dos céus um pentagrama luminoso aparece. Ciclope e Garota Marvel também observavam aquilo e então um buraco se abre nos céus era uma passagem pra uma horda de demônios. E de longe Homem de Gelo e Fera observam aquilo e precisavam fazer alguma coisa e quando eles chegam no local encontram Scott Summers e Jim Gray lutando contra as criaturas contra os duendes. Mesmo assim eles são só quatro contra uma horda. Só que nesse momento a ajuda aparece dos céus. O arcanjo surge pra ajudar. Assim depois de muito tempo os cinco fundadores do X Factor os X-Men originais estão juntos mais uma vez. Enquanto tudo isso acontecia Alex Summers e Madeleine Pryor passavam uma noite romântica no luxuoso restaurante Rainbow Room. O lugar tava fechado só pra eles mas a noite deles é interrompida por um grupo de investigadores que tava ali com equipamentos pra monitorar o Empire State Building porque alguns dizem que o prédio tá misteriosamente aumentando de tamanho. Madeleine fica incomodada com a interrupção e pra evitar a perturbação o gerente do lugar expulsa os investigadores só que no elevador os investigadores ficam surpresos quando as paredes ganham vida e os atacam. Depois disso Destrutor e Madeleine voltam pra Austrália com a ajuda do Teleporter. Madeleine quer passar um tempo sozinha e Alex decide que quer fazer algo pra compensar o que aconteceu então ele tem uma ideia e vai até a base dos X-Men. Enquanto isso Madeleine Prior é teletransportada até Nebraska e com seu uniforme bizarro ela começa a agir diferente irritada vingativa. Ela é a rainha dos duendes. Madeleine foi até o suposto túmulo de Jean Grey e ela destrói a Lápide. Infelizmente por uma terrível coincidência os pais de Jean Grey estavam ali naquele momento e Madeleine os ataca os transformando em demônios. Nesse momento Nastir surge fazendo uma reverência a sua rainha a rainha dos doentes. Madeleine ordena que Nastir lhe traga o seu filho então o demônio obedece e leva Madeleine ao lugar onde encontrariam Denton Summers. Enquanto isso na base dos X-Men na Austrália Vampira e Cristal se desentendem por causa de Longshot porque as duas tem um certo interesse nele. Colossus fazia um retrato de Psylocke e Destrutor tava nos computadores comandados por Madeleine Prior. Nesse momento Tempestade e Wolverine se aproximam dele. Alex queria alegrar Madeleine lhe entregando os carrascos os responsáveis pelo desaparecimento de Nathan no começo disso tudo e ele os encontrou no beco onde eles causaram o massacre dos Morlocks o massacre de mutantes. É ali no subterrâneo de Nova York que os X-Men tem a sua revanche pegando os carrascos desprevenidos causando um combate generalizado. Só que algo bizarro acontece no meio dessa luta. O Arrasa Quarteirão é derrubado e a parede onde ele foi jogado ganha vida e o engole. A batalha toma outro rumo quando Malícia no corpo de Polaris usa os seus poderes para manipular o Colossus o jogando para cima dos X-Men e com isso destruindo os túneis abrindo passagem para a superfície. E quando os X-Men seguem os carrascos para fora dali a luta para quando todos ficam em choque ao ver um enorme buraco de demônios no meio dos céus de Nova York. Enquanto isso Nastir leva a Rainha dos Duendes para um complexo embaixo de um orfanato em Nebraska onde ela encontra um dispositivo parecido ao que encontrou na creche em Genosha onde geravam os mutantes artificialmente. Olhando mais perto Madeline tem uma visão dela mesma crescendo ali dentro e ao olhar o nome no dispositivo ela descobre que o experimento dentro dele se chamava Madeline. Furiosa a Rainha dos Duendes quer respostas mas Nastir diz que não é ele quem tem as respostas e sim aquele que é mais que um simples ser humano. Assim alguém aparece e Madeline pergunta quem ele é? Desse jeito aparece o responsável por tudo isso e ele se apresenta o seu nome é Senhor Sinistro mas se Madeline quiser ela pode chamá-lo de pai e é desse jeito que por enquanto termina a história. Essa é a quarta parte das seis que compõe a saga Inferno e a minha opinião sobre essa história como um todo eu vou deixar para o final de tudo. Então por enquanto se inscreve no canal para não perder as sequências ativa o sininho das notificações deixa seu like se você gostou me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado valeu e até mais.